Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo das nossas receitas na Air Fryer. Então, como é que vocês estão? Está tudo bem? Bem, hoje trago-vos mais uma receita na Air Fryer. Eu já tinha falado com vocês que iria ser uma rúbrica aqui no canal. A primeira rúbrica eu vou deixar aqui em cima nos cards, que é receitas na Air Fryer com frango, onde podemos fazer o aproveitamento de algumas sobras que costumamos ter em casa e para não desperdiçar nada eu dou algumas sugestões e algumas ideias relacionadas com o frango que podem fazer perfeitamente na Air Fryer. Hoje, ou esta semana, iremos ter a semana na Air Fryer dedicada ao peixe porque nos últimos vídeos da série da Air Fryer vocês pediram bastantes coisas mas aquilo que mais se evidenciou foi mesmo o peixe. Pois é, hoje vamos começar com uma receita super simples, mas super deliciosa que eu aposto que vocês vão adorar fazer em casa. É rápida, fácil, é incrível, fica deliciosa. Acompanhadinha por uns legumes que são deliciosos e se querem saber como é que faço, que receita é, anda daí! Muito bem, então a receita de hoje será umas espetadas de salmão, camarão com ananás a acompanhar uns legumes salteadinhos, uns espargos e uns bimis e digo já que fica só incrível, é uma receita super fácil de fazer, rápida e eu vou-vos mostrar já os ingredientes. Em termos de ingredientes, então temos o nosso salmão, temos camarão, temos ananás eu tenho este às rodelas enlatado, mas vocês podem colocar do outro, natural temos aqui o nosso molho teriyaki, temos bimis e temos os espargos e os pauzinhos das espetadas. Isto vai ser o que nós vamos precisar apenas para a nossa receita. Primeiro passo, vamos então partir os nossos lombinhos de salmão em cubinhos para fazermos as nossas espetadas. Os pauzinhos das espetadas, eu comprei uns grandes que não cabem na airfryer, então tive que cortar o fundo, mas há uns que são mais pequenininhos, se vocês encontrarem comprem, porque na airfryer depois estes maiores, assim, acabam por não caber na airfryer. Então, se tiverem aqueles acessórios próprios para airfryer das espetadas, utilizem-no, se não, têm que cortar um pouquinho ou então tentar encontrar os pauzinhos de espetada mais pequenininhos. Quanto aos acessórios da airfryer, para fazer as espetadas, eu posso vos deixar aqui na caixa de descrição o link para poderem adquirir esse acessório. Pronto, então vamos começar por partir o nosso salmão. Vamos partir, então, o nosso ananás E o nosso camarão Vou temperar com um pouquinho de sal fino o nosso salmão e o nosso camarão, para começar agora a fazer a montagem da nossa espetada e depois colocar o molho de tariaco por cima com um pincelzinho. Está-me a crescer água na boca, acreditam? Pronto, então vamos começar a fazer a montagem da nossa espetada. É simples, vou começar, então, primeiro com uma pecinha de salmão Uma de ananás e um camarão Eu pus mais ou menos 4 peças de cada, mas vai ser conforme der Muito bem, amores. Temos aqui, então, as nossas espetadinhas Prontinhas. Vamos, então, colocar o molho de tariaco Eu vou usar este aqui. Eu isto comprei na mercadona Vou só deitar aqui um bocadinho num recipiente, porque vamos passar com o pincelzinho nas espetadas Neste caso, eu optei por utilizar o molho de tariaco, porque era o que tinha cá em casa Mas vocês podem fazer o molho de mel e limão Podem fazer o molho de mostarda Podem fazer só temperar com limão e sal e pimenta, também fica ótimo Podem optar por fazer o molho com maionese Com wasabi, que fica delicioso Se gostarem, vocês aqui podem adaptar e utilizar o molho que mais gostarem para o salmão Então, aqui tenho as espetadinhas Vou, então, colocá-las na nossa airfryer Bem, aqui na nossa airfryer, quando ligarmos, temos a opção do peixe e temos a opção do camarão Se colocarmos no do peixe, temos a 175ºC, 8 minutos No camarão, 196 minutos Eu vou colocar os 175, 8 minutinhos No fim, vou verificar se realmente está suficiente ou não Enquanto a airfryer está a tratar das espetadas Eu vou tratar de colocar os bimis e os espargos a fazer Vou primeiro só arranjá-los e vou pô-los já a fazer Temos os bimis e os espargos aqui já na minha panela de saltear Vou colocar um pouquinho de sal Alho em pó Alho em pó Pimenta Vou regar com azeite E vou deixar-los saltear por um bocadinho Terminou o tempo Temos aqui as nossas espetadinhas Então, o que é que eu vou fazer? Vou só virá-las E eu acho que está perfeito Mas vou só colocar só mais um minutinho Que é para elas ficarem um pouquinho mais suçadinhas Dois Dois minutinhos Vou colocar aqui um bocadinho de piripiri Bem, a nossa espetada já terminou Já desliguei o lume dos legumes Que é para eles ficarem a cozer só com o bocorzinho Que está na panela Daqui a nada vou levantar o texto Que é para eles continuarem verdinhos E não ficarem aquele verde feio Então, a nossa espetadinha Vamos lá ver Ora, aqui estão elas Têm assim uma boa aparência, não acham? Então, vou retirá-las para empratar Bem, amores Então, o que é que vocês acharam Desta primeira receita de peixe na airfryer? Eu quis trazer para vocês Uma receita, como primeira receita de peixe Uma receita simples, fácil Rápida de ser feita Rápida de confeccionar Bem gostosa Bem deliciosa Vocês aqui podem optar por fazer à vossa maneira Por exemplo, não gostam de ananás na comida Junto do peixe Trocam o ananás, por exemplo, por pimentos Podem aqui sempre variar os alimentos que vocês mais gostam Eu trouxe salmão com camarão Mas vocês podem trazer uma pescada com camarão Aquilo que vocês mais gostam É simples, é rápida Vocês puderam ver que se faz em 8, 10 minutos No máximo Com os legumes salteados Fica daqui Eu usei os bimis e os esparques Mas vocês podem utilizar, por exemplo Um arroz basmati Se vocês gostam Vocês podem acompanhar com um puré de batata doce Que deve ficar só daqui Acho que a batata doce funciona Liga muito bem com o salmão Pronto Para a primeira receita Eu espero que vocês tenham gostado muito Deixem o vosso gosto Digam-me se já experimentaram Ou se vão experimentar Amanhã Se gostaram então desta receita Eu tenho a certeza que vão gostar da da amanhã Por isso Amanhã também vai ser uma receita super simples Super básica de se fazer Por isso Fiquem aí desse lado Para ver a receita Que eu vou vos trazer amanhã Bem Espero que tenham gostado Deixem aí o vosso gosto Partilhem Comentem Subscrevam o canal Se gostam deste tipo de conteúdo E espero o vosso apoio Na próxima receitinha de peixe na airfryer Um beijinho muito grande E até amanhã Tchau